Ai, que dia entediante! Não aguento mais ficar nessa banheira aqui pegando sol na careca. Daqui a pouco minha careca vai pegar fogo de tanto sol que eu pego aqui nesse meio-dia. Tá muito quente. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver que dia é hoje. Na verdade, eu tô até perdido. Pera, hoje é 31 de outubro? Hoje é algum dia especial, não é? Será que é meu aniversário? Não, não é meu aniversário, não. Ah, é Halloween! Gente, eu já tinha me esquecido. Porque hoje é Halloween. Pera, eu tenho que fazer alguma coisa. Não posso deixar esse dia passar em branco, não. Pera aí, eu acho que eu tenho uma ideia. E se eu chamar os paparazzis, aqui os fãs, pra vir fazer uma festa de Halloween? Eu acho que ia ser uma boa ideia, hein? Mas, antes disso, eu vou ter que chamar eles. Porque eu tô sozinha aqui nessa vizinhança, não tem ninguém. Calma aí que eu vou chamar os paparazzis. Olha só o tanto de gente que chegou aqui, gente, cheio de paparazzis. Olá, olá a todos! Gente, ó, o povo já tá bonito aqui pro Halloween. E nós vamos fazer uma festa e vai ter desfile, vai ter decoração. Mas, antes, eu quero colocar o acessório em mim também. Porque eu não quero ficar simplesinha aqui, não. Deixa eu colocar esses doces na cabeça. Esses doces aqui parecem... Interessante! Ou coloca um chapéu de bruxo. Vocês acham que eu tenho cara de bruxo? Gente, achei estiloso, hein? O que mais que eu posso colocar? Gente, eu não sei o que colocar. Eu já tô me achando lindo, maravilhoso, na verdade. Olha, mas esse chapéuzinho de abóbora aqui tá ao luxo. Vocês não acham? Deixa eu tirar aqui esse outro. Pronto, gente. Tô lindo. E eu não sei se vocês estão sabendo, mas tá tendo uma caça aos doces aqui. No Broke Heavy, no Broke dos Brokes. Que a gente ganha o carro. Eu vou fazer a fácil, porque eu tenho que ter tempo ainda pra gente fazer a festa. Então, bora lá caçar os doces. Será que não tem nenhuma sacola pra eu pegar os doces? Eu vou pegar essa aqui mesmo. Já que não tem cachorro, eu caço com gato. Cadê? Isso aqui é um doce? Gente, já achei um. Tá tão fácil assim. Gente, eu esperava que o fácil fosse um pouco mais difícil. Mas eu escolhi o fácil, né? Gente, a menina virou um doce também, moça. Você tá um docinho hoje, hein? Literalmente. Ok, aqui já tem um. Gente, eu acho que eu vou terminar isso aqui. Muito fácil. Tá muito easy. Aqui, ó. Já tem mais um doce aqui. E mais outro aqui. Gente, eu sou o melhor caçador de doces. E é isso. Comenta aí se vocês gostam de doces. Eu amo doces. Tipo, o doce favorito é pirulito. Nossa, tem alguma coisa diferente aqui. O que que é isso? Tá diferente. Eu acho que faz tempo que eu não jogo Broke, hein, gente? Faz muito tempo que eu não jogo Broke. Que eu não estou achando mais balinhas. Tava fácil demais pra ser verdade. Minha felicidade pobre durou pouco. Pera, aqui é um? Acho que aqui é um, hein, galera? Eu quero andar naquele carro de abóbora. Que eu não tô ficando nem doido. Eu que não vou ficar sem meu carro de abóbora. Aqui, ó. Tem mais um. Vocês estão enxergando outro, gente? Porque eu tô meio cego. Hoje acho que eu tô com problema de visual... Ah, aqui, ó. Aqui, ó, gente. Do meu lado eu não enxerguei. Só falta mais um, galera. Cadê esse doce? Bom, se a maioria tava aqui perto, esse aqui também tem que estar perto. Aqui, ó, gente. No meio da planta. Olha, eu acho que eu consegui, hein? Deixa eu ver o meu carro. Cadê o meu carro? Gente, meu Deus. Tô emocionada. Eu ganhei um carro de Halloween. Aqui, ó. Gente do céu. Deixa eu ver. Vai lá, galera. Entra aqui no carro. Gente, isso aqui tá parecendo mais um cubículo. Não sei explicar. Eu achei interessante. Eu achei interessante. Olha só. Tá todo mundo correndo atrás de mim. Mas, bom. Agora eu tenho que preparar as coisas pra festa. Então, eu vou aproveitar e vou comprar algumas coisas aqui no mercado. Porque vai ter que ser a festa, sabe? A festa de Halloween. Bom, vamos fazer as compras. Então, eu precisava de um carrinho. Deixa eu pegar o carrinho aqui. Vamos fazer as compras. Bom, na nossa festa tem que ter salgadinho, né? Afinal, é uma festa de Halloween. Sorvete. Gente, não me prende no carrinho, não. Pizza. Nossa, é pizza, com certeza. Chocolate. Muito chocolate. Gente do céu. Tô me pegando desse carrinho aqui. Uma água é sempre bom, né, galera? Umas Coca-Cola. Ai, meu Deus do céu. Tô me prendendo aqui. Socorro, misericresa. Eu não tô conseguindo pilotar isso aqui, moça. Meu Deus do céu, que calça. Deixa eu passar aqui no negócio logo. Aqui, pronto. Peguei a sacola. Deu boa. Pronto, galera. Gente do céu. Cadê a Pocotó? Porque eu quero ir pra casa, guardar essas coisas pra gente começar a decoração. Aqui tá a Pocotó, galera. Deixa eu pegar aqui a Pocotó. Sim, bora, galera. Quem tem Pocotó, pega sua Pocotó e vem. Bora lá, Pocotó, Pocotó. Enquanto eu vou pra casa, eu vou cantando uma música, que é assim, ó. I got this feel like somebody's watching me. Pera, o que aconteceu com a minha casa, gente? Gente, o que é isso? É a minha casa mesmo? Oxi, mas a minha casa tava normal até agora há pouco, galera. Tem alguma coisa misteriosa acontecendo aqui, hein? Tem alguma coisa estranha. Eu acho que a minha festa já tá sendo preparada. Eu acho que a minha casa ouviu que eu falei que eu ia fazer uma festa e ela se autodecorou. Mas a gente vai fazer uma decoração aqui de Halloween com os props também. Então, deixa eu ver o que a gente faz. Deixa eu pegar a pizza que eu comprei e colocar aqui, ó. Aqui, ó. Pizza em todos os lugares, porque pizza é bom. Deixa eu colocar uma pizza aqui em cima também. Agora, eu vou pegar uns esqueletos. Gente, pô, ela entrou com um cavalo dentro de casa? O que é isso? Deixa eu ver se eu consigo ligar a luz, gente. Tá uma escuridão aqui. Ah, eu só tenho essa luz negra mesmo, gente. Ok, então vai ser isso mesmo. Eu vou colocar uma câmera aqui pro povo filmar, né? Todos os seus looks. Eu tô pensando em colocar uma piscina aqui atrás da minha casa. Porque daí, ó, quer ver, ó. Vai ficar chique. Gente, vamos colocar uma piscina. Por que eu não tô gostando de colocar a piscina? Pronto, galera. Coloquei a piscina. O que mais que a gente pode colocar? Deixa eu ver aqui. Gente, terminamos a decoração. Eu resolvi continuar aqui no off. Porque, olha só, vou mostrar pra vocês. Vou fazer um tourzinho. Aqui é a entrada da casa, né? Aí, entrando aqui, a gente se depara com um monte de cavalos. Porque eles fazem da par da festa também. Agora eles fazem par da decoração. Vários pocotosos aqui. Tem vários balões, sabe? Gente, minha nossa senhora. É muita gente. Meu Deus, tem um gêmeo meu aqui. Gente, o que que tá acontecendo? O que que é isso? O que que é isso? Que fake. Gente do céu, tem uns alienígenas aqui invadindo. Gente, essa festa que tá ficando é bizarra. Gente, olha só esse falsificado. E ter doido do Paraguai. Ter doido 2.0. Que história é essa de ter doido 2.0, hein? O único que é ter doido aqui sou eu. Eu, hein? Eu, hein? Eu vou brigar aqui. Vai ter uma treta. Enfim, continuando. Aqui, os paparazzi me ajudaram a decorar. E aqui tá cheio de esqueleto. Aqui tem mais uns esqueletos, gente. Porque tem muito esqueleto aqui. Aí aqui tem umas luzinhas. Tem um esqueleto aqui boiando na água. A gente não sei nem como isso aqui é possível. Mas tudo bem. Tem um caixão embaixo da piscina. Não sei o que rolou aqui. Mas é isso, gente. E agora, pra nossa festa ficar boa mesmo, a gente tem que mudar o horário, né, gente? Meia-noite. Agora sim que o bicho vai pegar, galera. Agora sim. Vou dizer aqui. Vamos dançar, gente. Começou a festa. E eu quero julgar o look de todo mundo que tá aqui na minha festa, hein? Ó, então vamos dançar aqui, ó. Deixa eu colocar uma dança. Ué, que é doido. Tá no meu quarto? Ah, tem do vidro cantando e dançando. Gente, tá todo mundo muito lindo, muito maravilhoso. Nossa, essa festa aqui é um sucesso. Meu Deus, colocaram mais uma casa aqui. Gente, o que é isso? Tem um dinossauro atirando aqui. O que é isso? Não é a festa, não. Sem armas. Que palhaçada é essa? Gente do céu, ele tá atirando na caveira. Qual é o sentido disso? Ele tá atirando na caveira. O bicho já tá morto, jacaré. Você vai ser expulso da minha festa. Eita, meu Deus, que explodiram alguma coisa. Gente, isso aqui tá ficando caótico, hein? Isso aqui tá ficando caótico. Gente, olha aqui, ó. Todo mundo dançando na piscina. Todo mundo bem doido. E.T. Paz. Eu não sei nem se tá tendo muita paz aqui, não. Daqui a pouco vai todo mundo de arraso pra cima. Meu Deus do céu. Gente, estão colocando bomba. Estou colocando uma piscina dentro da piscina. Gente, que loucura é essa? Que loucura é essa? Ai, meu Deus do céu. Gente, acho que essa é a festa mais doida que eu já vi. Mas vai lá, produção. Coloca uma música aí pra gente dançar. Gente, olha só. Me deram dinheiro aqui de presente. Meu Deus do céu. Eu tô rico e milionário. Tô rico e milionário. Olha isso aqui, ó, galera. Uh, gente do céu. Essa festa aqui é a festa mais animada do Brokever. Ó, aqui é um fake, gente. Ó, o fake. Não fui com a cara dele, não. Meu Deus do céu. Eu tô caindo a piscina. Essa casa tá aí muito pequena aqui pra gente. Eu tô ficando... É claustrofóbico. Gente, agora a gente vai pedir doce na casa dos outros. Sabe aqui? Gostosuras ou travessuras. Eu até achei um pote melhor aqui. Uma sacola. Então a primeira que eu vou aqui é do Miranha das Abobras. Cadê ele, gente? Ele mora embaixo dessa terra aqui. Cadê? Miranha das Abobras. Eu vou dizer doçuras ou travessuras. Cadê ele? Aqui, ó. E aí, Miranha? Você vai ter que me dar doce ou vai me dar uma travessura? Ele foi embora. Tá bom, vamos pra próxima casa. Lívia. Cadê a Lívia? Doçuras ou travessuras? Será que ela vai me dar uma travessura? Olha, eu acho que ela tem que dar uma doçura. Porque ela, ó, ela é um doce. Não faz sentido ela me dar uma travessura. Travessuras. Ai, meu Deus. Eu vou sair correndo. Sai daqui. Gente do céu, ela tá presa. Ela vai vir atrás de mim. Corre, meu Deus. Corre. Ela vai vir te fazer travessuras. Doçuras. Ai, meu Deus, gente. Corre. Socorro. Ai, meu Deus, gente. Sai daqui. Sai daqui. Tá bom. Chega, chega, chega. Vou vir aqui, ó. De quem que é essa casa? Ah, é do jacaré. Doçuras ou travessuras? Eita, meu Deus. Que eu tô explodindo aqui. Deixa eu pegar minha sacolinha. Por favor, que seja doçuras, né? Mas dentro desse jacaré, eu não espero nada além de travessuras. Doçuras. Aê! Doçuras. Cadê o doce? Cadê o doce? Obrigado. Vou dizer aqui. Pegamos os docinhos. Ê! Primeiros docinhos aqui. Vamos continuar. Vamos continuar indo na casa desse povo, que eu quero mais doçuras. Cadê aqui? Sofia. Cadê a Sofia? Sofia tá aqui. Doçuras ou travessuras? Vamos ver o que que Sofia tem pra gente. Gente, eu tô com medo. Da Sofia? Eu não sei não. A Sofia tem cara que vai me dar travessura. Travessuras. Ai, não. Meu Deus do céu. Corre, gente. Corre que ela vai fazer travessuras. Eita, que ela tá explodindo tudo, gente. Meu Deus do céu. Corre. Ai, meu Deus, galera. Agatha. Cadê a Agatha? Aqui a Agatha. Oi. Doçuras ou travessuras? Ai, gente. Não quero mais travessuras, não. Isso aqui tá ficando doido, hein? Doce, senhor careca. Aê! Obrigado. Gente, ganhamos mais doces. Gente, estamos cheios de doces. Foram duas travessuras e duas gostosuras. Então, pelo menos eu tô com doce, gente. Eu tô com doce. E agora, faltou uma casa ali que eu vi, hein? Será que tem alguém aqui? Ali, a gente já foi... Eita, foi embora de novo. Mas, eu quero comer os doces. Vou pegar um doce aqui, ó. Bora comer doce, galera. Aqui, ó. Pronto. Clarinha. Clarinha vai me dar mais doces? Doçuras ou travessuras? Doçuras. Gente do céu. Tão confundidos os ETs. Como assim? Eu que sou o ET mais bonito do Brasil? Oxi. Doçuras. Aê! Vamos invadir a casa da Clarinha. Eu quero invadir a casa da Clarinha. Vamos todo mundo invadir a casa da Clarinha. Aqui, ó. Gente, olha a casa da Clarinha. Toda decorada. Comer meu chocolate. Gente, deixa eu ver essas doces aqui, ó. Toda de Halloween. A outra é o doce. Meu Deus. Você acha que essa festa aqui animou meu dia, hein? Tá um dia entediante, mas hoje ganhamos doçuras e travessuras. Decoramos. Fomos na casa aos doces. Mas, gente, se vocês gostaram, esqueçam de se inscrever no canal da Tacha Franga. Um enorme beijo a todos os paparazzis. Um beijo e um queijo pra todos vocês. Quem se inscrever vai ganhar o chocolate, uma barra de chocolate. É isso. Um beijo e um queijo e fui. Tchau. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta da Tacha Panda. A loja tem roupa tanto pra criança como pra adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da Tacha traço panda ou clique em algum produto abaixo do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coimbra Tchau.